Donato Cruz, Donato, como é pra você perceber que o erudito, né, dialoga muito com o popular através de uma orquestra como essa, né? É, realmente, é um lado oposto, né? O popular e o erudito. Se bem que em alguns momentos eles se encontram, e quando se encontram, fica maravilhoso, né? Porque você tá vendo uma plateia toda popular assistindo peças eruditas e gostando. Agora foi que eu tava comentando com o secretário que, tipo assim, nós temos que ter desse tipo de água pra gente beber, entendeu? Pra gente começar a gostar disso e quem sabe um dia sonhar com o alquecimento que tá aqui. Com certeza. Obrigado.